A CIDADE NO BRASIL 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 O pior é te perder Me perdi na luz do seu olhar Me encontrei quando encontrei você E tudo é emoção Prazer É tudo em você Depois do amor Quando adormecer Me leva nos seus sonhos Quando acordar Quero estar com você E todo o nosso amor reconhecer Amar você é bom Que mais, que mais posso querer Se tudo é você Melhor, melhor é te perder E tudo você tem Melhor, melhor é te perder Perdi na luz do seu olhar Esqueci Me encontrei quando encontrei você E tudo é emoção Prazer É Melhor, melhor é te perder Eu e você É Nossa, como vê essa música Muita gente aqui nem era nascida Vamos lá Eu não sabia que você existia Essa é pra mim Eu te conheci meu bem Não acreditei Obrigada Você é Você era a garota que eu sonhei Teus olhos gritos sempre Olhando nos perigos Olhei pro céu e a minha vida Olhei pra mim E graças a Deus Porque enfim Encontrar o amor Eu sempre esperei Com todo ano Amor Jamais imaginei meu bem Te ver algum dia Quando eu te conheci meu bem, eu não acreditei Você era a garota que eu sonhei Seus olhos lindos sempre, olhando os meus olhos Olhando o céu e até meu bem E graças a Deus, eu devia encontrar o amor Eu sempre esperei com todo amor Jamais imaginei meu bem E te ver algum dia Eu não sabia que você existia Eu não sabia que você existia Eu não sabia que você existia Legenda Adriana Zanotto